Fala torcida do São Paulo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Notícia muito urgente, desfalque São Paulo hoje três jogadores não encaram o Santos saiba quais. O treinador do tricolor, Rogério Ceni, deve fazer mudanças no time titular e pode promover duas estreias de reforços. Após se classificar para a semifinal da Copa do Brasil de forma dramática, o São Paulo agora volta às atenções para a disputa do Brasileirão Série A. Neste domingo, 21, o time da fé visita o Santos, a partir das 19h, no estádio Vila Belmiro. O jogo é válido pela rodada 23 da competição nacional. O tricolor tem três desfalques ao todo. Rogério Ceni não poderá escalar os jogadores Arboleda, Caio e André Anderson. De acordo com informações oficiais, o trio segue em processo de reabilitação física no refis. O clube não divulgou mais detalhes das lesões de cada um. Por outro lado, o São Paulo tem o que comemorar. O meio campista Luan treinou normalmente com o restante do plantel depois de passar por uma cirurgia na coxa esquerda, no dia 22 de junho. São Paulo pode estrear reforços contratados nesta janela em relação ao time titular. O treinador são paulino, Rogério Ceni, pode efetuar as estreias de Ferrares e Bustos. A dupla está cotada para iniciar o clássico paulista jogando como titulares. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor muito. Obrigado. Fato concreto é que o experiente Miranda deve iniciar a partida jogando. Isso porque o defensor foi expulso contra o América a Minas Gerais e vai cumprir suspensão na Copa do Brasil. Ou seja, ele vai passar a semana posterior ao jogo contra o Santos descansando. Além disso, o Wellington, Patrick, Nicão e Marcos Guilherme também estão cotados para serem titulares. Nesse sentido, uma provável escalação é formada por, Jandrei, Diego Costa, Ferraresi, Miranda e Léo, Luizão, Rafinha, Gabriel Neves, Galopo, Patrick e Wellington, Nicão e Marcos Guilherme, Bustos. E aí torcedor do tricolor sua opinião é muito importante, você acha que isso vai atrapalhar? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você. E aí torcedor do tricolor seu canal.